Meus amigos, recebi um pedido lá no Instagram assim, Kleber, fale sobre o sumiço do dinheiro do pessoal do FGTS, do auxílio emergencial lá do Caixa Tem. Opa, valeu, peraí, vamos tentar entender esse negócio. Muita gente tá tendo dificuldades com o Caixa Tem, a Caixa tá se virando pra cá e pra lá, dando explicações, até agora, explicações furadas pro pessoal sobre o uso do Caixa Tem. Quem tá tentando pagar algum boleto pra tirar o dinheiro de lá, tá tendo a maior dificuldade. Eu sou o Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. E hoje começou a sair na grande imprensa, apareceu no All, apareceu no InfoMoney, o quê? O dinheiro da turma tava desaparecendo. Pegaram aí pra tomar pancada o Nubank e o PicPay. Um seguidor outro dia foi lá no post do PicPay, me marcou, Kleber, olha aqui, papapá, muita gente reclamando. Eu nunca tive problema com o PicPay há muitos anos que eu uso, nunca tive problema nem as pessoas que eu conheço, mas estava recebendo muitas reclamações. O Nubank, então, veio a público também pra se explicar. Olha aí a nota que o Nubank postou. Pessoal, tanto o Nubank quanto o PicPay trouxeram a explicação. Adivinha de quem era o erro do dinheiro sumindo? Da Caixa. Muita gente tava trazendo reclamação do dinheiro desaparecendo e o erro é da dona Caixa. O erro é da Caixa. Incrível isso. Veja aqui na tela o que o Nubank falou. Entre 15 de abril e 10 de junho, parte dos clientes do Nubank realizou pagamento de boletos por meio da Caixa, recebeu sua conta digital uma quantia superior ao valor correto. O erro ocorreu devido a uma falha sistêmica da Caixa. É um negócio inacreditável. E aí o Nubank divulgou uma nota e tal. A Caixa, pessoal, a Caixa tá devendo. A Caixa tá nos devendo uma explicação. As pessoas estão tendo dificuldade pra pagar boleto. As pessoas estão tendo dificuldade pra entrar. Entrar. Já tem memes com aquele homenzinho andando lá da Caixa. Tem um homenzinho chutando o outro assim, voando, porque a turma tá tendo uma dificuldade muito grande. Já passou o pagamento do auxílio emergencial, agora está lá a galera do FGTS. Só que a turma do auxílio emergencial que já passou, ainda não conseguiu retirar o dinheiro. Porque a turma tá retirando o dinheiro através de boleto ou do cartão de débito digital. Se você segue a gente, tô falando aqui pra você usar o PicPay e usar o PagBank pra poder fazer a retirada do dinheiro. Se o PicPay tá tendo dificuldade, o PagBank vai tá aqui no link da descrição. Você baixa o PagBank, segue os trâmites. Muita gente mandou pra gente que conseguiu fazer. Pessoal, o auxílio emergencial tem esses problemas e o maior problema do auxílio emergencial é o Caixa Tem. É verdade. Eu falo sem nenhum medo de errar. Eu falo sem nenhuma dúvida. O maior problema é o Caixa Tem. Eu postei mais cedo que o bem, o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, a lei dele foi sancionada e ele pode ser prorrogado. O presidente da república vai baixar aí um decreto pra ele ser prorrogado. Mas o bem da turma que vai pra Caixa também é lá no Caixa Tem. E os problemas são variados, são muito estranhos. Saiu na imprensa, ó. PicPay explica erro que cancela a transferência do Caixa Tem. Ó, a gente vai colocar o link aqui também pra você ver, ó. O sistema do Caixa Tem está sofrendo com instabilidade. Ê novidade, né? Ê novidade. Não funciona direito. É incrível como não funciona direito. E aí tinha uma hashtag lá, PicPay devolve meu dinheiro. Eu vou dizer uma coisa pra você, meus amigos. Vai se resolver. Ninguém vai ficar com o seu dinheiro. Muitas vezes os seguidores mandam isso lá no Instagram, no arroba minha grana. Eu falo isso, a pessoa fica um pouco mais tranquila. Ninguém vai ficar com o seu dinheiro. Um banco grande, uma empresa gigante como essa, que lida com reputação. Ninguém vai ficar com o seu dinheiro. O difícil é o quê? É a necessidade que a pessoa tem do recurso. O calendário é muito ruim. A pessoa querendo fazer a transferência pelo cartão de débito ou pelo boleto. Muita gente relatou que fez pelo Mercado Pago deu certo. Outros estão aí com essa dificuldade. E Nubank, muita gente também do Nubank tinha dito que já tinha dado certo. Já tinha feito a transferência. E aí você faz aqueles testes, né? Tenta limpar o queixo do celular ou caixa do celular. Tenta forçar a parada do aplicativo. Tenta usar fora do Wi-Fi. E tudo isso que a gente vem dando essas dicas para ver se você usa o aplicativo com um pouco mais de tranquilidade. Para ver se a gente dá essa tranquilidade para as pessoas que a gente posta o vídeo, chove o comentário aqui embaixo dessas dificuldades. Além das outras, né? Celular bloqueado, que aí o cara não consegue receber o código. Aquela galera que vai para o WhatsApp, manda o documento e nunca volta a validação. Dona Caixa, até quinta-feira, até na live do presidente, vai aparecer alguma explicação da caixa. Ou vai aparecer o Pedro Guimarães lá na live do Bolsonaro, que está com corona, para poder tentar se explicar aí para a galera. Não é explicar, pessoal. É apresentar algumas soluções, o que está sendo feito pela caixa para agilizar o Caixa Tem. Não é novidade para ninguém que ia ser 30, 40 milhões de acessos. Como que é novidade? Somar os beneficiários do auxílio e os beneficiários do FGTS dá um a cada três adultos. Ou dois a cada três adultos, dependendo da conta que a caixa manda aí para a gente ou fala para a gente. Dona Caixa, vamos dar um jeito no Caixa Tem? Quem? Então, Nubank deu explicação, PicPay deu explicação. Quem não apareceu para dar explicação? A caixa. As empresas que têm que lidar com o investidor, que têm que lidar com um monte de cliente, eles vão lá dar explicação. Agora, a caixa? Cadê a nota da caixa? Cadê a explicação da caixa hoje, depois que o PicPay veio a público, depois que o Nubank veio a público? Alô, dona Caixa? Bora se explicar, dona Caixa. Bora se explicar e resolver essas instabilidades medonhas, porque não vai ser final de semana, como disse o vice-presidente outro dia. Ah não, que tem que vir o final de semana, que roda... Final de semana o povo tá agarrado lá tentando usar, de madrugada. Tem gente que manda aqui os horários mais loucos que conseguiu usar. Uma porcentagem mínima das pessoas conseguiu usar o Caixa Tem direito. Alô, dona Caixa, como diz o Caetano? Bota essa parada pra funcionar. Até o próximo vídeo.